Esse vídeo é um oferecimento de Portal dos Créditos. Utilize o cupom GAMESIRIOUS e compre créditos mais baratos para os seus jogos. Link na descrição. Galera, informações sobre a nova deusa Izanami. Eu estou refazendo esse vídeo porque eu fiz um vídeo agora há pouco com essas informações. Só que eu tinha só uma imagem menor, né? Eu não tinha a imagem original. E aí eu fui lá no Twitter e acabei pegando a imagem original, tá? A imagem menor mostrava exatamente esse centro aqui, onde a gente tem essa nova deusa Izanami, um Ymir. Temos ali também um outro personagem e supostamente uma Artemis ali, ou enfim, um demônio ou coisa do tipo que poderia ser evocado pela Izanami. Mas com a imagem original, nós podemos observar algumas coisas. No canto superior direito, existe sim uma Artemis, só que essa Artemis é adversária. O time adversário aparentemente é composto por Artemis, Hércules, Chang'ah, Ymir e uma Kali, como a gente pode observar na imagem original. O nosso time é composto por um Sobek, que dá pra ver aqui bem pelo ícone e pelo símbolo. Nós, que somos a Izanami, temos um Há, que está no mid contra uma Chang'ah. E do outro lado a gente tem um Guan Yu e mais alguém ali na solo. Então, aparentemente, ela é um caçador. E aí a gente pode ver que ela tem a luvinha aqui também sendo estocada. A questão é, será que ela é um caçador baseado em ataques básicos? Será que ela é um caçador baseado em skills? E isso a gente vai finalmente descobrir no patch note dessa quarta-feira. Eu acho que aquele vídeo que eu fiz anteriormente, ele ficou meio sem sentido e agora a gente consegue desvendar o mistério. Ela é sim um caçador, ao que tudo indica. E eles até compraram aqui o ativo pra atravessar a parede do Ymir. Mas, de qualquer forma, deixe aí nos comentários a sua opinião, o que você acha. E a gente se vê num próximo vídeo. Um abraço, valeu. Livestream, tá? A live stream do patch note vai ser às 17 horas neste canal. Só que ela vai começar às 15h30, tá? Porque aí a gente já vai aquecendo, trocando uma ideia e tudo mais. Então aparece aí quarta-feira que a gente vai descobrir. E aqui a gente tem um monitor do lado também, falando algumas coisas ali. Vamos ver o que vai acontecer aí. Como que vai ser a Izanami.